Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a crise de energia, as possíveis implicações para a economia, para os consumidores, para os consumidores empresariais e também residenciais. Eu converso com o Andrew Storfer, que é CEO da América Energia. Andrew, boa noite. Boa noite. Bom, tivemos agora à tarde o anúncio do reajuste da tarifa de energia. Havia muita especulação em relação ao valor de quanto seria esse reajuste. Foi a 14,20, estava em 9,49. Agora é preciso entender que é um reajuste sobre a bandeira vermelha, o valor da bandeira vermelha, que agora passa a chamar bandeira escassez hídrica. E esse reajuste não significa um aumento de quase 50% na tarifa. Deve dar alguma coisa, os cálculos preliminares, de menos de 7% de aumento. Mas é pesado, né? É pesado, considerando que já houve um aumento. Essa bandeira subiu recentemente e a gente lembra que quando houve esse aumento da bandeira vermelha, se falava em talvez subir para 11, que seria mais adequado. 11 reais para cada 100 kWh consumido. E aí a gente vê que vai para 14,20 e especialistas do mercado até orientavam que poderia chegar até 20 reais, porque o rombo que existe nessa conta já passa de 5 bilhões de reais. O que representa isso? As distribuidoras estão comprando energia mais cara, elas estão repassando um valor mais baixo, e isso faz com que a caixa das distribuidoras fique penalizada. É por isso que essa bandeira, no adicional, acaba subindo. Nós temos a bandeira verde em situação normal, amarela de alerta, nós temos a bandeira 1, bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, e agora a bandeira de escassez hídrica, que é uma bandeira de cenário bem desfavorável. É, e que vai ficar valendo agora até o mês de abril do ano que vem, se considerando a possibilidade de um período chuvoso que seja satisfatório. Enquanto isso, o sistema continua correndo riscos. O sistema está muito ruim, depende de chuva e depende do nível dos reservatórios. Não chove há bastante tempo, o período úmido não foi favorável, então nós temos reservatórios do sistema sudeste e centro-oeste, que é responsável por cerca de 70% do fornecimento de energia hidrelétrica, que por sua vez corresponde a 65% da nossa matriz de geração, ele está em níveis muito baixos. O nível dos reservatórios está em torno de 25% da capacidade máxima, reservatórios importantes estão aí por volta de 15%, 16% da sua capacidade, é muito pouco. Então a perspectiva não é boa, nós estamos atravessando um período seco, ele termina em novembro, só em dezembro que começam as chuvas, que duram até abril, e é por isso que esse regime durará até lá, e a gente tem que torcer muito para chover, para não agrazar essa crise com implicações para o ano que vem. Agora o governo está dando algum estímulo para os grandes consumidores, para reduzirem o consumo no horário de pico, vem agora também um estímulo para famílias que conseguirem reduzir o consumo, não vai ser só recortando uma lâmpada lá no fundo do quintal, como disse o presidente Bolsonaro, mas tem esse estímulo. Você acha que essas medidas ajudam no gerenciamento da crise? Elas ajudam, mas não vão resolver. A gente tem que ter essa consciência de que vamos depender das chuvas, atingir um nível crítico que está muito mais delicado. É claro que toda ajuda é bem-vinda, e toda economia é bem-vinda. Essa economia para os consumidores residenciais, por exemplo, se economizarem entre 10% e 20% do que vem consumindo, ter o incentivo, por menor que seja, ajuda nessa contenção. A mesma coisa do programa de redução voluntária dos grandes consumidores, dos consumidores maiores de energia, que vão poder também fazer as suas ofertas. Tudo contribui, mas no fundo o grande vilão tem sido a carga, que tem ficado alto, o consumo, a demanda tem ficado alta, e esse é o risco que nós temos de não só um eventual racionamento, mas apagões durante horas de pico ao longo do verão. É esse o risco que a gente vai continuar convivendo. Agora, Andra, você falou em rombo do sistema, e eu lembro da época de Dilma Rousseff, que ela segurou reajuste de tarifa e criou um total desequilíbrio financeiro no sistema. Você acha que estão guardando reajuste para o próximo ano, ou mesmo postergando para depois, e o sistema vai ter que arcar com esse prejuízo, ou com esse rombo na conta? Não, na realidade, a bandeira vermelha, como você falou, essa bandeira agora de escassez hídrica, que atinge esse valor mais alto, de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido, ele dá um impacto em torno de 6,5%, 6,7% nas tarifas. Mas ele é por conta desses aumentos de custo que nós estamos passando agora, por essa escassez, mais usinas termoelétricas gerando, que geram com preço mais alto. Então, isso faz com que já haja um pequeno reajuste. Se não houvesse as bandeiras, aí sim os reajustes do ano que vem seriam maiores ainda. Então, deve haver um reajuste no ano que vem. A situação não é simples, mas é diferente do que a gente viveu em tempos passados, com aquela... a presidente Dilma segurando esses reajustes para tentar deixar uma inflação mais contida. Hoje é um pouco diferente. É, já cobre um pouco do rombo do sistema, mas pode ter novos reajustes, porque se falava de subir o valor dessa bandeira vermelha para até R$ 20,00, no limite até R$ 25,00, e a gente tem um aumento para R$ 14,20,00. É, o que, se a coisa se agravar, não elimina a possibilidade dela ter um novo aumento daqui a pouco, né? Quer dizer, por enquanto ela teve esse aumento, vigora até abril do ano que vem, mas claro, se a coisa piorar, da mesma forma que nós já tínhamos essa subida para agora dois meses, subir novamente daqui para frente, né? Tudo vai depender dessa evolução, da contenção da carga, de como o sistema vai se comportar e, obviamente, de quanto vai chover. Nós temos uma dependência enorme agora do que vai chover no próximo período úmido. Tomara que a gente chegue até lá. Ou seja, se o sistema conseguir chegar até 30 de novembro numa situação não tão crítica, né? Com reservatórios ainda aguentando em torno de 12%, 13%, que é a nossa expectativa, então a gente passa pelo período mais crítico e entra num período úmido dependendo dele. Se ele for ruim, vai ser péssimo para o ano que vem. Se, por outro lado, o período úmido for satisfatório, né? Não precisa nem ser bom ou excelente, satisfatório, a gente consegue passar na tangente por essa crise. Agora, André, o que teria de mudar a matriz energética do país para que a gente não ficasse tão vulnerável assim ao clima, às condições de chuva? Porque não se investe em hidrelétricas, a gente não tem visto isso, as térmicas são caras, veio o pacote aí de privatização da Eletrobrás e reclamou muito dessa questão do gás, que vai abastecer as termoelétricas. Você acha que o caminho está errado? Não, eu acho assim, primeiro, nós temos essa dependência hídrica, sim, né? 63% da nossa geração é uma geração hidrelétrica e nós não temos mais reservatórios. A grande dificuldade é isso. Nos anos recentes, as usinas foram feitas sem reservatórios. E não temos hoje como fazer novas usinas com reservatórios. Já não existe essa capacidade disponível no país. Então, se precisa colocar mais usinas na base, deslocar essa capacidade dos reservatórios para cima, elas tendem a cooperar num volume um pouco mais alto, né? De tal forma que, mesmo caindo esse volume, as chuvas não sendo satisfatórias, não atinjam esses níveis críticos e, obviamente, outras fontes de energia. O gás é uma delas. Essa crítica que houve com a privatização da Eletrobrás é estar em lei algo que é de planejamento energético. Não quer dizer que a decisão possa necessariamente estar errada. Mas o planejamento energético tem que ser revisto sobre essa ótica. menos dependência da parte hídrica, do regime de cada ano e mais solidez no fornecimento da matriz energética. É, porque a gente tem que contar com o risco, inclusive, do aquecimento global dessa mudança climática ser definitivo e a gente, ciclicamente, ficar enfrentando essa dificuldade. É, inevitavelmente, a gente vai caminhar. O país é, o Brasil, nós temos uma matriz extremamente limpa, extremamente renovável, diferentemente de países da Europa, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países que têm uma matriz mais térmica ou nuclear. A nossa matriz é limpa, né? Muita dependência de hidrelétrica. E temos aumentado com energia limpa. A eólica, a solar, a biomassa, são energias renováveis e limpas, né? Só que essas energias são dependentes de determinadas condições, principalmente a hidrelétrica, no caso da água, eólica e a solar, respectivamente de ventos e de incidência solar. Então, é inevitável que a gente caminhe por um pouco mais de segurança no abastecimento com usinas não renováveis, né? Com gás ou mesmo nucleares ou outras térmicas. É essa equação que tem que ser analisada. É, mas aí não seria energia limpa como nós temos hoje? Não, inevitavelmente a gente acabaria sujando um pouquinho, vamos dizer assim, essa matriz, né, na sua formatação, mas todas as energias têm que ser consideradas. Não adianta a gente só ter uma energia limpa, né, que é o caso da hidráulica, e de repente a gente se vê nessa situação que não só a gente incide em risco, mas também acaba, nesses momentos, sujando bastante, digamos assim, essa matriz, porque basta olhar o que a gente tem gerado de térmica, e esses preços, esses custos que nós temos hoje, são oriundos dessa energia térmica mais cara e mais poluente. É, e lembrando que a tendência é de consumo aumentar ainda, né? Consumo aumentar. A gente, esse ano, acabou tendo um consumo muito acima, a carga ficou muito acima do que se esperava, né? Então, isso dificultou essa situação desse ano. Para o ano que vem, vai depender desse período de chuva e, naturalmente, de como vai se comportar a economia, né? A gente sabe que a economia no ano que vem não está com uma expectativa tão boa quanto nós gostaríamos, né? O ano de 2021 vai acabar sendo surpreendente, de certa forma, para o que a gente pode imaginar no passado, né? Mas no ano que vem, os desafios são grandes, vamos ver como isso vai influenciar nesse consumo de energia. Ok, ouvimos o André Stoffer, que é CEO da América Energia. Muito obrigada, André. Uma boa noite. Boa noite. Vocês.